Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, eu estou aqui trazendo pra vocês a nova versão do Minecraft Que foi uma atualização surpresa, né, eu fui saber, acho que foi umas 3, 2 horas da manhã Como vocês sabem ou se não sabem, eu sempre fico de 1 até 2 da madrugada fazendo um bocado de coisa no canal, tá E queria também dar uma vez pra vocês, quem sabe fazer thumbnail galera, é, thumbnail, né, tipo assim, capa, mais capa do canal Que vocês sabem, eu estou sem a capa do canal, então pra vocês que sabem fazer, me indica alguém aí nos comentários E eu vou buscar essa pessoa, tá, eu vou falar com ela, se ela saia fazer uma capa pra mim Mas vamos mudar de visão, como vocês sabem, toda vez que eu lancei uma versão, eu não só simplesmente gravo o vídeo curto, né São mais ou menos 10 minutos que eu gravo, então vamos mudar de visão aqui e vamos ver como está o jogo, né Se corrigiu aquele bug do controle, né, como a gente vira isso aqui, a câmera, é, parece que não deu certo não Tá, é, não tá dando lag, tá de boa aqui, então É, o único problema galera, eu fiz a cópia do meu mundo, na hora que eu fui, é, instalei e tal E colei uns mapas, na pasta games e tal É, não tá indo, né, não tá aparecendo Então, eu acho que esse é um bug, eu não sei direito o que é Então galera, eu vou Fazer o seguinte Eu vou jogar na mesma city, sabe Só que eu já vou jogando e tal, pra Pra não ficar meio zoado essas coisas E a mesma coisa do survival craft Então, o survival craft Vai sair a noite E eu vou ver se eu consigo postar o paranormal ainda hoje de tarde, né Se eu não conseguir postar de tarde, galera Eu vou postar a noite também Só que eu não gosto de postar um vídeo assim Tudo, tipo assim, tudo na mesma hora, não Fica meio zoado essas coisas, postar na mesma hora Então Não tá dando muito lag, tá, tá bem o jogo Eu quero que lance novo, galera Oficial novo, é Saiu ontem, eu já quero que lance o oficial Vamos pegar um pouquinho de madeira Como vocês sabem, toda vez que lança a versão Eu jogo um pouquinho dela aqui com vocês Então, vamos fazer aqui rapidão A craft table aqui E vamos ver Ok, eu vou pegar essa picareta Só vou minerar um pouquinho, galera E a espada de madeira também Vou manter essa ovelha E aí, galera Eu não vou jogar muito aqui, não Eu não vou jogar muito aqui, não, galera Eu vou lá onde tem um negócio escuro Tem carvão ali, galera Tá pegando carvão aqui Ó, dá um bugado no descontrole que vocês viram Ok Só por iluminar mesmo Barulho de aranha Tem barulho de aranha aqui Galera, eu tô pensando em trazer pra vocês É... Mapas, né Mapas de parkour Vários mapas Mapa de terror também, se tiver Eu vou pesquisar Eu vou tá trazendo pra vocês Se por acaso eu não trouxer, galera É porque Caso do Minecraft que dá uns lag Nossa, vocês sabem como é, né Os lag que irrita você fácil Bom, galera Vocês viram que tá rodando Mesmo eu gravando Tá rodando em FPS Bem médio, né Mas aqui Nem parece que tá lento, né Só às vezes dá uma travadinha só Galera, é... Se inscreve no canal, tá? Deixa aquele like Compartilha esse vídeo com seus amigos Eu sei que dá aquela preguiça Na hora que vocês vão compartilhar Tal Mas por favor, compartilham Que a gente precisa chegar A nossa meta de 500 inscritos Antes do carnaval Beleza Ok, deixa eu pegar Esse último carval Vamos só, galera Daí eu já começo a pegar Algumas pedras Pra eu tá Fazendo minha Minha picada de pedra Deixa eu fazer Não, galera Deixa eu fazer Não, galera Deixa eu fazer o que é esse tempo Porque eu tô com a preguiça De ir lá em cima Deixa eu fazer Não, galera Deixa eu fazer o que é esse tempo Aqui Ok Pronto Fiz minha picareta Ok Vamos descer, galera Pra ver se a gente acha Um pouquinho de ferro Carvão Ah, já achamos ferro Tá, vamos pegar Esses ferrinhos Ok É, galera Não tá dando Tanto lag Assim, não Às vezes dá uma travadinha Não é mais Ok Ferro Ok Mas esse vídeo Vai ficar por aqui, galera Tá, só foi pra mostrar O jogo mesmo Na verdade A versão do jogo Tá muito bom Tá muito bom Mas eu gostei Que lance novo Que lance Nossa Que lance novo É, que lance novo A versão oficial, galera E eu tô pensando Eu tô Tô pensando Tô pensando Em várias planas, galera Trazer mapa De parkour Pra vocês, né É Trazer também Eu jogando No Skywars Eu preciso encontrar Um servidor Bom Bom mesmo Vou ver se já lançou Servidor Pra essa nova versão E assim que eu ver Eu vou estar trazendo Pra vocês, tá Nossa, velho Nem que eu gostei Dessa versão do jogo Não tá travando, galera Gostei mesmo Galera, por favor Quero dar um aviso Pra vocês, né São dois mesmo O primeiro É que eu não sei Não tô tendo Aquelas views Talvez seja Aliás, eu tenho certeza Que é o YouTube Que o YouTube Não tá notificando Os inscritos Tá Então pra vocês Vocês conferem aí Que dá, galera Se estão inscritos No meu canal E por favor Marquem o sininho Pra vocês Saberem, né Cada vídeo Que eu postar Vai aparecer Na tela do seu celular Ou No computador, né Ou se isso Não notificar vocês Vocês fazem isso E Ao mesmo tempo Em um dia Assim No máximo Deixa eu pegar No máximo Entre Duas Até cinco horas Vocês dão uma olhada Lá Pesquisa o nome Do canal, tá Pesquisa até no Google Que no Google Já acha Meu nome Por isso que eu até Botei o nome do canal Deu um número Bem único Sabe Que diz um nome único Então Mas esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Compartir esse vídeo Com seus amigos E a gente se vê No próximo vídeo Eu vou ver, galera Se eu consigo gravar Suvi Não, Suvi Valcraft não Suvi Valcraft Eu tenho certeza Que eu vou postar ainda Mas É Paranormal, galera Talvez não poste Mas Eu creio que eu vou postar sim Mas esse foi o vídeo mesmo Espero que tenham gostado Não se esqueça De inscrever no canal E deixar aquele like Aí na descrição Vai estar minhas redes sociais E o grupo do canal Isso Vai ter o grupo do canal Só vocês Clicarem no link Já vai direto Para o WhatsApp Para vocês Participarem Para que já participem Do grupo Lá vai estar Meu Twitter também E o meu Minha página Meu Facebook Ok Aí vocês vão lá Na página Eu publico algumas coisas E de lá mesmo Vocês mandam a solicitação Para mim Tá, galera Só que Aliás Eu vou citar Todo mundo Mas tem algumas Nossa Ficou de noite De uma hora para outra Mas Algumas pessoas Mandam a solicitação Mas É meio arriscado Aceitar todas as solicitações Assim Então Eu vou visualizar Seus perfis Porque Eu não posso aceitar Qualquer pessoa Que é perigoso Nunca se sabe Nunca se sabe Mas esse foi o vídeo Tá de parabéns Essa versão do Minecraft Gostei demais O link O link Para vocês baixarem Ele vai estar Na descrição Espero que eu tenha gostado E esse foi o vídeo Deixe o seu like E esse foi o vídeo